E a dica especial do Sobral na Mídia é de Júnior Pneus e Serviços. E tá rolando promoção em Júnior Pneus e Serviços. Compre seu pneu de caminhão, parcele em até seis vezes no boleto ou em doze vezes no cartão de crédito. Compre seu pneu de caminhão e parcele em seis vezes no boleto ou em doze vezes no cartão de crédito. Só em Júnior Pneus e Serviços você vai encontrar essa promoção sensacional. Anote aí o telefone de contato de Júnior Pneus e Serviços. Ligue agora 996130087. Eu falei Júnior Pneus e Serviços. Júnior Pneus.br O compromisso com a verdade.